No próximo dia 1º, a APAI vai realizar a sua tradicional festa Julina, evento que vai acontecer no Salão Dom Bosco, bem próximo da escola. A diretora Cláudia Azevedo faz o convite para a comunidade participar. Onde a gente vai ter a quadrilha, que é tradicional, temos também a dança da terceira idade, que foi convidada para participar, talvez a participação das meninas do Interate também. A renda da nossa festa vai ser toda revertida para a APAI, que a gente precisa reativar a piscina da escola. E a gente conta com a presença de todos aqui. No dia 1º de julho, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, a entrada vai ser R$ 3,00. E o nosso cardápio vai ser coisas tradicionais mesmo, o quentão, a pipoca. E a gente conta com a participação de vocês na ajuda aqui da instituição.